Fala, pô! Beleza? Então vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de dendrometria e inventário florestal. Então a gente ficamos um bom tempo da disciplina estudando um pouco sobre estatística, sobre regressão. Vocês já aprenderam, né? Então por que a gente tem que entender sobre regressão, né? Porque a gente precisa estimar, estudar a associação entre variáveis para a gente poder estimar alguns valores de variáveis. No caso, nas últimas aulas, a gente estava tentando, a gente estava estudando, então a associação entre diâmetro e altura, né? E a gente viu então que a gente estudou alguns modelos para prever o comportamento entre essas duas variáveis, né? E aí então a gente conseguiu ajustar os modelos, né? E conseguimos ainda, dentre isso, selecionar qual o modelo, né? Porque a gente sabe que esses modelos, eles têm um erro, né? Então como a gente viu aquele primeiro modelo, né? O linear, por exemplo. Então se a gente usa, fala que a associação entre diâmetro e altura é um modelo linear, a gente viu o que aconteceu com aquele primeiro modelo, né? Com aquele primeiro gráfico. A gente começou a errar muito, né? Então essa é a importância de a gente estudar a regressão estatística para a gente poder trabalhar com alguns dados, né? Então por que? A gente sabe que no caso da altura a gente tem alguns problemas para medir manualmente, né? A altura por causa de muitas árvores, vento, atrapalhando a copa e etc, né? E aí a gente chega então ao método mais fácil, né? O melhor método para medir a altura. Qual que é? Derrubar a árvore. Então a gente faz essa medição de altura com a árvore derrubada, né? E aí aliado a isso, né? O volume também é da mesma maneira, né? Então a gente não consegue medir o volume de uma árvore em pé, né? Porque a gente precisa abater a árvore para medir o volume da árvore. Então essa é a nossa próxima variável aí que a gente vai estudar, né? O volume. Então a gente agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar da mesma forma como a gente trabalhou com a altura, né? Então agora a gente vai falar sobre o volume. Então o volume, a gente mede então ele com a árvore abatida, né? Mas antes da gente entender um pouquinho sobre como que a gente faz esses procedimentos, né? Vamos entender algumas coisas sobre o volume, né? Então o volume, ele pode ser dividido, existem diversos, dentro da árvore, né? A gente pode calcular diversos volumes. Então, por exemplo, aqui a gente tem o volume do toco, né? Que é esse representado pelo zero, né? A gente tem o volume do fuste, né? Que é tudo isso aqui utilizado. A gente tem o volume de galhos, das pontas, né? Galhos pequenos, não comerciais. Então o primeiro passo para calcular o volume é a definição do que, de qual parte da árvore a gente vai utilizar, né? Então, por exemplo, a gente pode utilizar todos, né? Por exemplo, o toco aqui, né? Esse toco aqui, então, geralmente a gente vai em campo e define uma altura de corte, sei lá, 15 centímetros do solo, né? E aí esse toco sempre fica, né? E ele não é, esse volume do toco não é contabilizado, a não ser em estudos, né? Que você quer saber quanto de biomassa você está deixando dentro da área, né? Porque imagina, você tem um talhão de eucalipto, você vai e faz corte a 15 centímetros do solo. E a gente sabe que numa plantação de eucalipto de 3 por 2, são 1.666 árvores, né? Então, se a gente corta a 15 centímetros do solo, um pouco de madeira fica ali. Além disso, fica a raiz, né? Então, esse volume do toco é muito utilizado para saber quanto de madeira a gente está deixando, né? Quanto de madeira a gente está deixando ali no talhão, né? E aí, então, dependendo da utilização da árvore, pode-se usar também a ponta, né? A ponta também é utilizada, né? Ou então, os galhos também, pode ser. Então, depende da sua utilização. Então, por exemplo, se você vai utilizar carvão, você pode usar e queimar o galho, né? Mas se você vai, por exemplo, trabalhar em serraria, assim que você derrubar a árvore, você já vai tirando os galhos que não são utilizados, né? Então, a primeira passo, então, é a definição de qual volume a gente, qual parte da árvore a gente vai utilizar, né? Então, e a gente, para o cálculo de volume, né? A gente tem um pequeno problema, né? Principalmente pela forma da árvore, né? O ideal para a gente é que todas as árvores, elas tivessem um formato cilíndrico, né? Então, para calcular o volume, a gente calcularia simplesmente, né? Pela fórmula de um cilindro, né? Então, que é o volume é igual, seria π diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes o comprimento, né? Da tora, então, a gente mediria a altura, né? Que é o comprimento da tora, no caso, e com o diâmetro a gente calcularia, né? Com o DAP a gente calcularia o volume. Mas a gente sabe que as árvores, elas não têm, ela não tem essa forma cilíndrica, né? Cada espécie, ela vai ter uma forma. Então, as formas, né? As formas das árvores, elas podem variar. Então, tem árvore que vai aparecer mais um cone, tem árvore que vai aparecer mais um paraboloide, um neiloide. Então, esse é o problema que dificulta no cálculo de volume. Então, a gente tem que azar, cada espécie, ela vai ter uma forma diferente. Se para a gente todas as espécies fossem cilíndricas, seria muito simples calcular o volume, né? Porque a gente ia lá, media a altura, media o diâmetro e multiplicava, né? Então, era simples, né? Mas o problema é que as árvores não têm esse comportamento, não têm essa forma cilíndrica, né? Então, as árvores vão ter algumas outras formas de... Algumas outras formas, né? Então, por causa disso, a gente tem que medir, né? O diâmetro, como que a gente faz, então, para medir o volume, né? Existem alguns métodos, né? Então, por exemplo, um dos métodos utilizados é o princípio do chilômetro, né? Que é, se baseia no princípio de Arquimedes, né? Então, como que eu... O que que funciona, né? Então, eu tenho uma piscina, né? Uma piscina com água, né? E aí, eu insiro a tora aqui e meço o quanto a água se desloca, né? Então, a gente sabe que um sólido colocado na água, ela vai deslocar um volume de água semelhante ao seu volume. Então, por exemplo, se eu coloco essa tora de madeira aqui dentro, eu consigo medir quanto de água ela está deslocando. Então, esse volume de água deslocado é igual ao volume da tora, né? Isso é muito feito em grandes empresas, né? Ou em escalas experimentais, né? Porque, você imagina, se você vier aqui rotineiramente jogando árvore aqui dentro, você vai sujar a água, né? Vai sair muito dejeto. Então, esse problema, ele é um pouco limitado, né? Esse método, ele é um pouco limitado. E aí, pessoal, a gente chega, então, no método mais utilizado para calcular o volume, né? Que é a cubagem rigorosa, né? Então, como que a gente utiliza? Como que a gente faz para calcular esse volume aí, né? Então, a gente tem que entender uma coisa, né? Então, o que a gente está falando, né? Que as árvores, elas possuem diversas formas, né? Então, se ela tivesse, se ela fosse perfeitamente cilíndrica, a gente só media, utilizava o DAP, né? E multiplicava pela altura. Então, a gente tinha o volume, né? Só que as árvores, elas vão ter, por exemplo, esse formato aqui, cônico, né? Então, qual que a gente, qual que é a ideia da medição do volume? Então, a gente tem que medir, né? O diâmetro em diversas seções, né? Então, que aí a gente vai medindo o afilamento natural, né? Quanto que a árvore vai diminuindo em diâmetro ali até a ponta. Então, a gente vem e mede aqui na base. Aí, a gente vai e mede em outra seção. Então, a gente divide a árvore em seções, né? Então, eu venho aqui, meço o diâmetro aqui. Aí, eu vou e marco. A próxima, eu vou medir a seção a cada 1 metro. Então, vamos supor que daqui até aqui tem 1 metro, daqui até aqui não tem 1 metro, daqui até aqui tem 1 metro, daqui até aqui tem 1 metro, e assim por diante. Então, eu meço o diâmetro aqui. Aí, daqui 1 metro, eu meço o diâmetro. Aí, eu vou e meço o diâmetro aqui. E vou medindo o diâmetro, assim, da árvore, né? A cada 1 metro. E aí, eu vou medindo o quanto o diâmetro vai diminuindo. Então, eu vou calcular o volume da árvore utilizando essas seções. Então, eu calculo, por exemplo, o volume da primeira seção, o volume da segunda seção, o volume da terceira seção, da quarta seção, da quinta seção, da sexta, e assim por diante. Depois, eu somo todos esses volumes de cada uma dessas seções e obtenho o volume total da tora. Então, como que eu faço para... Qual que são as fórmulas para calcular esses volumes, né? Então, esse método, né? Então, já que a gente vai a campo, derruba uma árvore, mede a altura, e depois a gente vai medindo os diâmetros em seções, né? Por causa do afilamento. Afilamento, então, afilamento, essa é por causa que a tora, ela não tem, né? Ela não tem um formato cilíndrico, e aí ela se assemelha mais, por exemplo, com o cone. Então, ela vai diminuindo o diâmetro. Então, a gente tem que ir medindo o diâmetro, medindo o diâmetro em várias seções da tora, né? Essa redução do diâmetro da base até o topo da árvore, a gente chama de afilamento. Então, a gente vai medindo esse afilamento, né? Medindo o diâmetro da árvore de seção em seção, né? Então, pessoal, quanto mais seções eu colocar, mais precisam é o meu cálculo, né? Só que isso influencia no trabalho de campo. Então, essas seções a gente costuma fazer, né? Em torno de meio metro até um metro, né? Então, para que isso seja uma coisa praticável, né? Então, a gente costuma definir aí seções de um metro, mais ou menos, né? Então, aí você vem a cada um metro, né? Você tem a tora lá, que já você tem a árvore derrubada em campo. Então, você vem em média altura, né? E depois, você vem e vem medindo os diâmetros aqui de cada seção, né? Que vão ser pré-definidas já. Então, se eu definir que é um metro, vem um metro, eu faço, eu meço o diâmetro aqui, meço o diâmetro aqui, meço o diâmetro aqui, e vou medindo assim, medindo o afilamento da árvore. Beleza. E aí, então, existem três fórmulas para a gente calcular o diâmetro, né? Então, seria a fórmula de Hubber, né? Que é o volume, seria a área seccional no meio da seção, vezes o comprimento da seção, né? O método de Smiling, que é o método mais utilizado, né? Que mede o diâmetro no início da seção e no final da seção, vezes o comprimento. E o método de Newton, que seria o diâmetro do início da seção, o diâmetro do meio da seção e o diâmetro do final da seção. Então, vamos fazer um exemplozinho prático aqui. Então, pessoal, né? Como que é feito, então? Então, está lá a tora, né? Está lá a tora, está a árvore derrubada, então, a gente começa o procedimento operacional. E aí, então, a gente vem medindo, a gente primeiro define a seção. Então, aqui a gente definiu uma seção de 2,5 metros, vamos supor, só para, por exemplo. Então, aquela coisa que eu estava falando. Então, quanto menor a seção, mais preciso vai ser o nosso cálculo de volume, né? Então, tá, vamos supor, nós definimos aqui uma seção, né? A primeira seção tem 2,5 metros, né? E a segunda também. Então, cada método, ele tem uma fórmula de calcular esse diâmetro. Então, o HUB, né? Então, como que é o HUB? Então, seria a área seccional do meio da seção. Então, a gente tem essa seção e a gente tem essa seção. Então, a gente foi lá e mediu o diâmetro e o diâmetro foi 28 centímetros, né? Então, eu tenho que primeiro calcular a área seccional. Então, o que é a área seccional? Então, o diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 40 mil, né? Então, por que 40 mil? Porque a gente está medindo em centímetros. Então, eu venho aqui e calculo a área seccional dessa primeira seção. Então, seria igual o diâmetro, né? 28 elevado ao quadrado vezes π dividido por 40 mil. Então, eu tenho a área seccional dessa primeira seção, né? E aí, qual que é o comprimento da seção? Então, o comprimento da seção é 2,5 metros. Então, eu multiplico a área seccional. Deixa eu escrever aqui para ficar mais claro. A área seccional e aqui o comprimento. Então, eu multiplico a área seccional, né? Pelo comprimento da tora e eu tenho da seção e eu tenho o volume dessa seção. Então, o volume dessa seção é 0,15, né? E aí, então, eu tenho que calcular, né? De acordo com o Huber, né? Porque o Huber mede ele calcula o volume de acordo com o diâmetro da metade da seção, né? Então, aí, eu tenho duas seções. Então, eu tenho que calcular o volume da primeira seção que eu já calculei que deu aqui vou colocar aqui volume, né? Então, deu 0,15. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a segunda seção. Então, vamos lá. Então, a primeira seção é igual o diâmetro da segunda seção da metade da segunda seção é elevado ao quadrado vezes π, né? Dividido dividido por 40 mil. Então, esse aqui é o mesmo volume é a área seccional, né? E agora, a gente multiplica, então pelo comprimento da seção. Então, qual que vai ser o volume? Então, vai ser esse valor de área seccional vezes o comprimento. E aí, pessoal, então, eu tenho o volume da primeira seção e o volume da segunda seção. Então, qual que seria o volume total dessa árvore, né? Dessa tora aqui. Então, para me calcular esse volume é simples, né? É só eu somar esse volume com esse volume. Então, o volume total seria o volume da primeira seção mais o volume da segunda seção. Então, simples assim. Então, a gente tem a árvore em campo, a gente derruba ela e aí a gente mede. Então, segundo o rubber, a gente define a seção, né? E vamos supor, a nossa seção é de 2,5, né? E a tora tem 30. Então, eu vou dividir 30 metros. Então, aí a gente divide 30 por 2,5, né? E vai medindo o diâmetro no meio da seção. Vamos supor que, então, deu 5 seções. Aí a gente mede em cada seção que a gente tem, a gente mede o diâmetro na metade dessa seção, né? Que é o método de rubber. Então, eu venho e calculo a área seccional com cada um desse diâmetro, né? Eu calculo a área seccional e multiplico pelo comprimento da tora. Então, aqui, ó, eu calculei a área seccional, né? Então, qual que é a forma? É o diâmetro ao quadrado vezes pi dividido por 40 mil. Então, se eu... Nesse caso aqui, como a gente tem duas seções, então, eu calculo o volume da primeira seção, né? E depois, eu calculo o volume da segunda seção, né? Depois, para eu saber o volume total, eu somo cada um desses volumes. Ok. Então, calculando para a rubber. E aí, pessoal? No Smiley, ele já tem a medição é diferente, né? No Smiley, a gente tem que... A gente utiliza o diâmetro do início da seção e o diâmetro do final da seção. Então, aqui, a gente tem que calcular como eu calcularia, né? O Smiley, ele seria a área seccional desse, né? Dessa primeira parte da seção. Então, vamos calcular. Então, é 30 elevado ao quadrado vezes π dividido por 40 mil. Ok. Temos essa... Temos essa área seccional aqui. Então, aqui, a gente vai colocar a área seccional 1, né? E agora, a gente tem que calcular a área seccional 2, né? Então, que é a área seccional do final dessa... do final dessa seção. Então, vamos lá. Então, seria igual 25 elevado ao quadrado vezes π dividido por 40 mil. Então, eu tenho a área seccional, né? 1, que é esse primeiro diâmetro e a área seccional 2, né? Então, como que é o Smiley? Então, seria a área seccional 1 mais a área seccional 2 dividido por 2 vezes o comprimento. Então, aqui, para calcular o volume dessa... para calcular o volume dessa primeira seção, então, eu faria... Vamos escrever aqui. Volume... Volume... Então, seria igual, né? Essa área, né? Essa área seccional mais essa área seccional dividido por 2 vezes o comprimento que é 2,5. Então, a gente teria... A gente calculou o volume aqui da primeira seção. Ok. Agora, para a gente conseguir calcular o volume total, a gente tem que calcular o volume da seção 2. Então, quais seriam os diâmetros da seção 2? O 25 e o 20, né? Então, o valor de 25 eu já tenho aqui, né? Que ele foi calculado aqui. Então, eu vou só copiar ele aqui. Não, eu vou fazer aqui de novo. Então, o primeiro diâmetro da seção, da segunda seção, seria 25. Então, seria 25 elevado ao quadrado vezes π dividido por 40 mil, né? Então, a gente tem a primeira... O primeiro... A primeira área seccional, né? Ok. Agora, a gente tem que calcular a segunda área seccional, que é o diâmetro do final da seção. Então, nesse caso aqui é 20. Então, seria 20 elevado ao quadrado vezes π dividido por 40 mil. Então, ok. Então, a gente já tem a área seccional do início da seção e a área seccional do final da seção. Então, para calcular o volume, né? Segundo o Smiley, seria a soma, né? Das duas áreas seccional. Essa mais a área seccional 2, né? Dividido por 2. Isso vezes o comprimento da seção. Então, o volume aqui seria 0,16, né? Esse volume aqui, quando a gente calcula a área seccional, a gente já transforma por metros. Então, na verdade, ele sai em metros cúbicos, né? Então, pessoal, para calcular o volume total aqui, né? Então, eu simplesmente eu somo essa área, né? Esse volume da primeira seção com o volume da segunda seção. E olha só, a gente não tem resultados tão diferentes, né? Então, por exemplo, nesse Hubbard aqui, ele foi menos rigoroso e mediu só no meio. Então, ele deu 0,26, né? Já o volume de Smiley deu um volume de 0,29, né? Agora, a gente tem o método também de Newton, né? Então, no método de Newton, a gente tem que medir o diâmetro. A gente utiliza o diâmetro no início da tora, do meio da tora e do final da seção. Então, a gente teria que calcular três áreas seccionais, né? Então, a área seccional... Para calcular o volume, então, a gente tem que usar o diâmetro do início da seção, o diâmetro do meio da seção e o diâmetro do final da seção. Então, vamos lá calcular esses três diâmetros, né? Para cada seção. Então, a área seccional... Opa! Apertei o botão errado. A área seccional 2 e a área seccional... A área seccional 3. Então, vamos lá. Qual que é o valor do diâmetro? É 30. Então, 30 elevado ao quadrado vezes π dividido por 40 mil. Então, calculamos a área seccional do primeiro. 30 ao quadrado vezes π dividido por 40 mil. Ok. Agora, a gente vai calcular o da metade aqui. Então, é 28 elevado ao quadrado dividido por 40 mil. Aqui tem vezes π, né? Então, vezes π dividido por 40 mil. Ok. Agora, o da terceira seção que seria 25. Então, 25 elevado ao quadrado vezes π dividido por 40 mil. Então, a gente já tem as áreas seccionais. Então, como que a gente calcularia o volume aqui para o Newton? Então, o volume... Agora, a gente vai ter o comprimento da seção que é 2,5. Ok. Como que a gente calcularia o volume? Então, o volume segundo Newton é a área seccional 1 mais 4 vezes a área seccional do meio da seção mais a área seccional 2 dividido por 6 vezes o comprimento. Então, deixa eu dar um zoom aqui diminuir o zoom para a gente poder ver a forma. Então, seria a área seccional 1 mais 4 vezes a área seccional 2 mais a área seccional 3. Então, tudo isso dividido por 6 vezes o comprimento que é 2,5. Então, a gente calcula o volume aqui da primeira seção. Aí, agora, a gente tem que calcular para a segunda seção. Então, o que seria a segunda seção? 25, 23,5 e 20. Então, vamos lá calcular primeiro a área seccional. Então, a área seccional do diâmetro da primeira seção. Então, seria 25 elevado ao quadrado vezes π dividido por 40 mil. Então, a área seccional do 25. Agora, a gente tem que calcular a área seccional de 23,5. Então, é igual a 23,5 elevado ao quadrado vezes π dividido por 40 mil. Então, a área seccional da metade da seção. E agora, do final da seção. Então, seria igual a 20 elevado ao quadrado vezes π dividido por 40 mil. Então, seria a... Aqui, a gente copia o diâmetro da seção. Não copiou. Vamos lá. Copia aí. Então, a gente agora calcula o volume. Então, qual que é o volume? Então, como que a gente calcularia esse volume? Então, igual a... A primeira... O diâmetro do início da seção. Então, o que é esse? Mais 4 vezes o diâmetro da metade da seção. Mais a área seccional do final da seção. Então, esse volume... Essa área seccional... Tudo isso dividido por 6 vezes o comprimento da seção. Então, eu tenho o volume aqui de cada uma dessa seção. E aí, pessoal? Então, para a gente calcular o volume dessa tora, a gente soma então os dois valores. Então, seria esse mais esse valor. Então, a gente tem o valor de 0,25. Então, a gente está vendo aqui que os volumes eles são bem próximos independente de qual método a gente utiliza. Então, B0,26 0,29 0,25 E aí, pessoal? O que acaba sendo feito é que na prática a gente utiliza o método de cubagem essa medição do afilamento natural da árvore mais utilizado é o Newton ou o Smiley desculpa porque você mede o diâmetro no início e no final de cada seção. O Newton apesar de ele ser mais rigoroso a gente viu que os volumes aparecem bem próximos são bem próximos e aí o que acontece? eu dividir por 2 eu dividi por 2 dividi por 2 dividi por 2 dividi por 2 isso e aí, pessoal acaba que a gente utiliza o Smiley por causa de facilidade de medição então a gente usa na prática uma Smiley por causa dessa facilidade você vem só mede o início da tora e o final o início e o final então por questão de praticidade a gente acaba utilizando o Smiley então é assim que a gente trabalha com volume então você chegou no inventário você vai derrubar algumas árvores nós falamos daquela questão que derruba 10 árvores por geralmente 10 árvores por parcela então você derrubou essas 10 árvores você mede a altura e mede o afilamento essa medição de afilamento natural da árvore é chamada de cubagem então a gente pode calcular tanto pelo método de Huber quanto pelo método de Smiley quanto pelo método de Newton e aí a gente faz depois a mesma coisa que a gente fez para a altura então a gente tem algumas árvores que a gente calculou o volume a gente ajusta a equação as equações e depois estima o volume para todas as outras árvores que a gente não mediu beleza pessoal então é isso aí até os próximos vídeos do trabalho de volumetria beleza pessoal muito obrigado até a próxima